Teraldo, um abracinho pra você e pro seu filho, que é o meu nome dele. Luan, vai lá do lado aí, abraço Luan, Luan, vai lá do lado aí, abraço aí, rapaz. Qual é, Luan? E abraço Luan. Olha, Luan, cara, faltou isso aí. Mostra aí. Abraço mais junto, tá muito longe. Aêêêê, isso que é família, isso que é família. Carreteiro, velho. Carreteiro também. Carreteiro, hein. Ô, Deraldo, 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 Deraldo. Você gosta muito, Deraldo, hein? Olha, gente, a emoção, ó. Aqui, aí, reencontrando o pai aqui. Tá tigre, tá tigre, tá tigre. Ó, filma do esquerdo, vai lá, não tá tigre de bicicleta. Olha a bicicleta aí, ó, a carreta dele aí. Valeu.